E aí pessoal, tudo certinho? Onde a notícia acontece, Fabiano Cavallari aparece. Vocês me perdoem a garganta? Eu não sei pra vocês. Bom, antes de mais nada, agradecendo a Deus, a Nossa Senhora, por mais um dia de vida, por mais lutas pela frente. Hoje é uma terça-feira, dia 29 de maio de 2018. Vocês me perdoem a garganta? Não sei, no áudio parece que não transparece muito. Pra mim, está terrível. Uma gripe na garganta, complicado, mas isso só nos fortalece a luta. O meu caro Ricardo Lima, eu quero te agradecer pela solicitação, pra gente ir lá no PROCON e tal, mas dessa vez, infelizmente a burocracia impediu que a gente, não, porque tem que mandar esse e-mail aqui, não sei o que, eu já estou farto com isso, estou cansado com isso, mas é o seguinte, atendendo a sua solicitação, uma informação que eu já tinha pegado por cima da última vez que eu estive aqui com o pessoal da imprensa, sobre os caminhoneiros e tal, eles recebem reclamações, e vou alertar a população, de modo geral. É reclamação de, sei lá, empresa de TV a cabo, que não dá certo, o pessoal reclama. É a CPFL, manda a conta de luz que dá certo, reclama. Enfim, várias empresas, serviços, tudo que atende ao consumidor. Você compra um saco de arroz, está estragado, você não viu, o cara não quer trocar, você tem a notinha, traz aqui. Então, consumidor, povo em geral, vocês que utilizam, todos nós que utilizamos serviços, produtos e a gente não foi bem atendido, a comida está estragada, foi mal atendido, o produto não atendeu a especificação que estava lá no contrato, não foi feito dignamente, você procure o PROCON. Bom, eu não peguei o número, até porque está mudando, mas é aqui na rua São Sebastião, quase, é quase chegando na esquina com a rua Garibaldi, no centro de Ribeirão Preto. Certo, pessoal? Chique na bota. Antes de mais nada, eu também quero agradecer a todos vocês que estão conosco, perdão que a garganta não ajuda, a todos os nossos novos inscritos. E hoje foi diferente, porque o responsável não estava. Ah não, aí você fala, aí o pessoal, sempre o pessoal da recepção costuma atender bem. Mas não sei o que, sempre tem que mandar um e-mail, até as outras emissoras são assim, não sei o que. Não quero saber de burocracia, eu vou dar notícia aqui, certo? Eu não quero saber de mandar papel para um, papel para outro. Aqui o nosso trabalho é informar. Se os outros querem mandar papel, é problema deles, não é meu, certo? E, como Deus sempre ilumina a gente, modéstia à parte, eu anotei aqui, rascunho, eu não gosto de causar fichinha, mas aqui, dentro dos contatos que eu tenho aqui, aqui essa parte aqui embaixo, o Procon, ele vai, mas pelo menos eu consegui umas informações que é o seguinte, agora com o feriado, parece que eles estão se preparando para mudar, até estou sendo convidado para ir lá cobrir, não sei se vou poder ir lá cobrir, porque eu estou com um saco cheio de órgão público, esse negócio de burocracia, manda para o e-mail do Zé, para falar para o Mané, para o João autorizar, sabe? Não dá. Isso aqui é do povo, é municipal, é estadual, é federal, é escambal? É do povo. O povo tem que exigir o seu direito. Tem que ter regra, sim, mas é do povo. Então, a partir do dia 11 de junho aqui, a informação está aqui, o Procon vai mudar para a rua Aureliano Garcia de Oliveira, número 266, 266, na Nova Ribeirânia. Atenção, Ribeirão. Procon, a partir do dia 11 de junho de 2018, na rua Aureliano Garcia de Oliveira, número 266, na Nova Ribeirânia. Eles vão mudar para lá, alegando falta de espaço e tal e tal. Mas, meu caro Ricardo Lima, o pessoal aqui recebe reclamação de todo jeito. É TV a cabo que não ajuda, é energia que não ajuda, é sistema de água, todo tipo de serviço que o ser humano utiliza, desde comida até atendimento, contrato de serviço prestado. Certo? Já falei demais, mas eu não aguento, parece uma praga isso, eu não aguento mais fazer matéria. Ah não, você tem que caminhar para o Zé, para passar para o Jão, para o Mané autorizar. Não, bem, aqui não, aqui não vai ter papelzinho nenhum não, viu? Se depender de mim, eu vou soltar notícia na hora. Se eu não estou entrando ao vivo ainda, porque o nosso sistema aqui é complicado, a gente não tem dinheiro para pagar a internet, certo? Esse que é o problema. Mas fora isso, se eu pudesse, eu entrava ao vivo. A intenção é entrar ao vivo, tá? Mas então, povo de Ribeirão Preto, vocês já estão sabendo quando, desculpe o desabafo, mas é uma realidade. Está na hora, já que se fala tanto em mudança nesse país, já começa por baixo, nivela por baixo, quem sabe, né? Mas então é isso. Fazendo essa informação exclusiva para vocês, não deve ser tão exclusiva, mas pelo menos acho que na internet é. Então esse é o endereço que eu passei para vocês, anotem, repassem essa informação. E para me achar nas redes sociais é fácil, Fabiano Cavallari, Cavallari com dois L's. Seja aqui no YouTube, compartilhe, dê o seu joinha, se inscreva. Sempre Fabiano Cavallari, Cavallari com dois L's. Facebook Ribeirão Preto São Paulo Brasil, LinkedIn, o blog e o Gmail, o Cavallari Fabiano arroba gmail.com. Chega de burrocracia, chega de papelzinho. Até agora eu estou esperando para mostrar arquivo público, ninguém responde, certo? Museu do Café, não tem previsão de volta. E aí, Ribeirão, como é que faz? Hã? Alguém me responde isso. Forte abraço a todos, fiquem todos com Deus, uma ótima semana. Valeu.